Com a Patrícia, uma das mulheres mais lindas da Igreja Piniel Patrícia, tudo bem com você? Papai, eu também abençoado A entrevista mais séria, ó, pelo amor de Deus, é, olha pra entrevistada aqui, ó Ah, é, pô, é verdade Patrícia, o microfone não, o microfone lá, você Primeira uma paz abençoada na Igreja, né? Já abrindo o culto dos jovens, tudo, né? Muito bom, rapaz, muito boa, né Patrícia? Amanhã, 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 amanhã? Só amanhã, 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 amanhã A pessoa ali fez uma estratégia, finge que tá dormindo Já fui Já fui A proteção da pessoa é meu ouvido Qual o bicho que você tá orgulhosa de ver, Patrícia? Ao sono, ao sono No sono, olhando aí, olhando o tango, que é mali Morango Tango? Olha a Fernanda Bru aí O Naldinho tá lá na frente Na entrevista da Fernanda Bru? Isso Olha o Morango Tango ali Olha o Morango Tango ali Olha o Morango Tango ali Noelia Noelia que bonitinha Noelia Olha o Matheus Olha o Matheus Acabando sair Olha o Matheus Olha o Matheus Olha o Isaac A câmera tá ajudando uma caramba aqui Concentração aqui Essa câmera ele tá muito forte Curiosidade pelo bichinho Todos Macaquinhos 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 Vixe, as fãs do lado das câmeras Vai ver a câmera Vai ver a câmera Que horror Que horror Então vamos seguir daqui da Pera aí Ele é Patrícia Salve Jorge por dia final Não Deixa eu passar aí Chama o Manapaya Vai dar uma E aqui Já vejo a gente dormindo aqui Estratégia Na Estratégia Vamos lá já filmando moleque Vai que vai Vai que vai Sérgio Bom dia Vamos aqui Fátima Fátima E o senhor É o pai da coisa mais linda da igreja Eu sei Olha o soquinho Foice Receba Qual é o seu nome? Romualdo da senhora? Tô suado gente